E a Agência Nacional de Saúde Suplementar suspendeu temporariamente a venda de mais de 160 planos de 36 operadoras de saúde no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, a Unimed foi punida com o bloqueio de dois planos. A suspensão é para os planos Unimódulo e Nacional Beta Prata, que reúnem cerca de 6 mil beneficiários. A medida passa a valer na próxima sexta-feira e é uma punição às empresas que tiveram o pior desempenho entre dezembro de 2013 e março deste ano. O monitoramento foi feito pela Agência Nacional de Saúde e foram levadas em consideração reclamações sobre atrasos na marcação de exames, consultas e cirurgias e ainda a negativa em atendimentos. As empresas podem recorrer da decisão.